E aí meus amigos, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês aqui, hoje eu vou responder algumas perguntas aí que o pessoal me fizeram nos comentários sobre a criação de porco né, vou tentar ajudar aí, aqui está meus porcos aqui ó, acabei de colocar comida para eles, água, água está um pouco escura assim galera, porque também é água de barreiro e por causa que eles enchem de ração também, aí não é um bebedouro ainda, mas logo mais para frente eu quero fazer um sistema de bebedouro aí para eles, como vocês veem aí ó, provavelmente aí já estão passando dos 20kg, os 20kg a maioria aí, eles estão aí em uma faixa de 18 a 20kg, esse aqui, e esse está em uma faixa aí de uns 10 a 18kg nessa base, que tem uma pequena aqui, tem esses dois aqui, assim é respondendo a pergunta, beleza? Eu vou olhar aqui as perguntas e vou tentar responder para vocês, beleza? Sim pessoal, minha primeira pergunta é do Vitor Falcão, ele perguntou o que ele faz para que os porcos dele comecem a comer ração seca, que ele disse que coloca a ração seca, mas os porcos dele só querem comer se ele colocar lavagem. Pronto, você está passando aí para o mesmo problema que eu passei aqui, que eu dava lavagem junto com a ração aqui por meu, aí no caso eles comiam a lavagem e acabava mijando dentro da comida, cagando, virando tudo e não comia a ração. Aí o que eu fiz, tirei a lavagem, não dou mais lavagem a eles e só dou ração seca, só dou ração seca. Tem a preparação aí no vídeo, no vídeo que eu fiz a preparação da ração, não sei se você já assistiu, qualquer coisinha eu vou deixar o link aí, beleza? Aí assim, aí eu peguei, de manhãzinha eu coloquei só ração seca e água, tem que ser água à vontade, ração seca. Aí quando foi, primeiro eu coloquei bem pouquinho, né? Coloquei mais ou menos aí uns 2kg, pelo menos isso acostumando. Aí quando foi de tarde mesmo a gente estava com bastante fome, aí eu coloquei de novo. Aí já começaram a comer, já nos primeiros dias eles já começaram a comer já. Já ia esquecendo a lavagem, nos primeiros dias foi um pouco difícil, mas nos tantos aí 2, 3 dias eles já começaram a pegar a ração seca já. Aí lembrando, tem que ter a ração seca e tem que ter água sobrando, né? Água sobrando. Por causa que eu coloco sal na ração, aí dá muita sede neles. O sal é para estimular também o consumo de água aí para eles. Eles bebem bastante água, eles comam um pouquinho e inventam uma água. É isso aí, para você acostumar a comer a ração seca, tira a lavagem, não coloca mais lavagem, se você for só querer engordar na ração seca, aí coloca um pouquinho no começo, começo da manhã, coloca pouco, uns 2kg mais ou menos. E quando for a tarde, coloca um pouquinho mais. Assim que eles for começando a comer, você vai aumentando a quantidade de ração. Aqui, ó. Isso aqui vai fazer o quê? Acho que não faz nem um mês ainda que eu comecei a dar ração seca eles, só com eles já estão já, a diferença. Lavagem, eu estava vendo, lavagem é bom por causa do custo-benefício, né? O cabelo não gasta muito, mas compensação nos por um momento. Se eu tivesse dado a ração seca logo do começo, esses porcos aqui já estavam bem maior do que isso. Muito mais maior. Aqui, eu não tive mais problema em diarreia, em diarreguição, mas na ração seca, lavagem era diarreia direto. Apesar que eu dou lavagem, eu dou as minhas porcos, meus barranhos, eu dou lavagem, entendeu? Aí, mas para porco, para engordar assim, se querer engordar mesmo, rápido, tem que ser com a ração seca. Aí, tem a fórmula aí da ração, beleza? A ração seca, eu coloco um saco de falé de trigo, falé de milho, dá o quê? 40 quilos. Aí, coloco uns 10 quilos, mais ou menos, 10, 15 quilos de trigo. Muita gente tem que colocar trigo, mas eu gosto de colocar trigo. Aí, coloca aí uns 7 a 8 quilos de soja, 1 quilo de sal e 2 quilos de núcleo. E até agora está dando certo. Não sei como vocês verem aí, a evolução deles foi boa, nesses últimos dias. Pronto, aí espero que tenham respondido a sua pergunta aí. Se fizer isso aí, logo logo eles vão estar comendo a ração seca. Pronto, galera. E a outra pergunta foi do inscrito Marcos Júnior. A pergunta dele foi assim, ele disse que tem 9 porcos. Perguntou quantas rações ele coloca por dia. Olha, aqui, por meio, eu tenho 16. 8 em cada lugar aqui. O certo na criação assim de engorda, aquecimento, é ração à vontade. Mas no meu caso aqui, se eu colocar muita, eles derramam. Eu coloquei um pouco mais aqui, eles acabaram derramando. Se você tiver aí um comedouro, um comedouro que possa colocar muita ração, pode colocar aí, deixa eles comerem à vontade. Deixa eles comerem à vontade. Não vou dizer a quantidade certa de vontade de comida não, mas vamos dizer à vontade. Aqui os meus, eles comem numa base aí de 15 a 20 quilos eu coloco por dia. 15 a 20 quilos de ração nessa base, para 16. Muita gente vai achar pouco, outros vão achar muito. Eu estou achando que está uma quantidade boa, que... Aqui, vamos dizer, aqui vai durar até umas... Uma hora, meio-dia mais ou menos. Aí quando for umas 3, 4 horas eu coloco de novo. Aí eles não vão ficar com fome. Aí eu não coloco muito por rosquinha disso. Se eu botar aqui muito, ele derrama, tá vendo? Aí é que nem eu lhe disse assim. Se tiver um comedouro, pode botar comida. Até eles vão comer. Quando der fome, eles vão lá e comem. E sim, tem que ter água à vontade também, né? Nem sempre digo. Tem que ter água à vontade. Eles têm que comer a ração seca e beber água. Porque pode perceber, se você colocar a ração seca, eles vão comer até um certo ponto. Depois eles não vão comer mais, se não tiver água. Aí tem que ter água. Eles bebem e voltam a comer. Esse daqui, ó. Tem pouco aqui. Estou aumentando devagarzinho. E esse daqui. Esse daqui só mais burrinho. Aí eu coloquei aquele saco ali para eles brincar. Eles estão brincando ali. Pronto. É esse aí, galera. Esse é... O que eu faço aqui, né? Não vou dizer a quantidade de ração. O que eu disse? Esse daqui tem 16. Eles comem 15 a 20 quilos. Que eu faço aí 60 quilos de ração. Eles comem em 3 dias. Espero que tenha respondido a sua pergunta aí. E assim, né? Pode dar a comida à vontade. Se der, pode dar a comida à vontade que você vai ver o desenvolvimento. Faça uma ração aí. Que nem eu já falei aqui no vídeo. É uma ração boa. Para eles engordarem mesmo que vão se embora. Sim, pessoal. Minha outra pergunta foi da Neide Pereira. Ela perguntou aonde encontra esse remédio aqui, ó. Que isso é um verme fogo, né? O que eu dei lá os porcos lá. E o que eu dei aqui, ó. O outro que eu dei aqui foi um pacotinho um pouco diferente. Mas servia para a mesma coisa. Era o proverme. Esse é o provermin. O pacotinho desse custa... Aqui eu paguei 4 reais nele. E no outro que é rosa e branca, se eu não me engano, eu paguei 5 reais nele. Aqui um pacotinho desse serve para um animal. Lá o veterinário, se ele for, serve para um animal de 80 quilos. Aí você dá um pacotinho desse. Aí com 15 dias você dá outro. Para um animal de 80 quilos. Se tiver mais que isso, você tem que dar um pouco mais. Se tiver menos... Dependendo do quê. Se tiver uns 40 quilos, você dá metade, né? É isso aí. E parece que eu não tive tempo de ler direitinho aqui. Mas parece que não pode dar para a porca que está prenhada, beleza? Olha direitinho. Lê a agula direitinho. Para ter essa formação aí. Serve para galinha, porco, ovelha, gado, cavalo, cachorro. Ficada de animal. Beleza? Aí você encontra... Não sei aí como é que se chama aí na região de vocês. Aqui a gente chama casa de ração. Aí muita gente pode chamar farmácia do animal, essas coisas aí. Você encontra lá. Só ir lá onde vende remédio para animal que vai encontrar. Isso é um verme fogo para os animais, beleza? Pronto, pessoal. Esse foi o vídeo aí. Espero que tenha ajudado bastante gente aí. Responde as perguntas dos inscritos. E pode deixar nos perguntar aí. Assim que eu puder, eu vou respondendo, beleza? Agora eu vou colocar a coberta aqui do outro. Todo dia eu tiro para lavar, fica mais fácil. E aí não sei o que eu coloco ali, que é só uma lona. Não, 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 um pedaço de borracha com as coisas. Aí eu vou jogar uma água aqui para eles tomarem banho aqui. Tapo aquele canal e jogo água ali e eles ficam ali tomando banho. Aí eu já coloquei comida para tudo. Aqui a galinha cheia de pintinho aqui. Aí essa daqui, ela vai sair daqui ou amanhã ou quinta. No máximo sexta-feira ela vai sair daqui. Está sequinha aqui, só está molhada ali. Ela vai sair daqui. Estou quase terminando lá o outro chiqueiro. Aí aqui está o reprodutor do rabicó. Abri essa parte aqui, como vocês viram que era fechada. Abri. Tem essa porra aqui que é do vizinho que ele trouxe para cruzar. Mas parece que ela não está no cio. Lá embaixo estão os outros. Logo logo vou fazer um vídeo aí mostrando todos os animais. Agora vou cuidar com a opacidade dos calavagens. É isso aí galera. Quem gostou se inscreva no canal. Deixa o like, deixa aí sua pergunta. Que assim que possível eu respondo, beleza? Demora um pouco que é muita correria, muita mensagem. Assim que puder eu respondo, beleza? Sim pessoal. E lembrando que eu esqueci de dizer também o vídeo. Quem puder ir lá no meu outro canal, beleza? O canal Celas Cachoeirinho dá uma ajuda lá para se inscrever. A gente está atingindo aí os mil inscritos lá. Vou trazer vários vídeos aí sobre array, preço de array, beleza? Quero começar a trazer muito mais vídeos para aquele outro canal também. É que puder ir lá se inscrever e assistir os vídeos, beleza? Vai ajudar bastante. O nome do canal é Celas Cachoeirinho. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários, beleza? É isso aí galera. E boa sorte aí para vocês, beleza? E aí E aí